...a terceira final consecutiva da Libertadores América em quatro anos. Pra que isso, né, velho? Olha o tom. Ele tava indo tão bem, né? A torcida tava tão legal, aí vem um palhaço. E vai e termina desse jeito o nosso esporte. Vamos pegar a carinha dele e mostrar pra todo mundo, né? É, palhaço. Jéssica, eu sinto muito, tá? Minha solidariedade a você nesse momento. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Obrigada, Renato. É, eu sei. Eu sei o que é isso, porque também já passei muito por isso. Bom, foi o esporte. A gente vai ficando por aqui.